Tenho certeza que você conhece o Bacon, mas será que conhece o Beacon? Preste atenção para não confundir. Bacon é a gordura de porco usada em lanches. Beacon, uma tecnologia que promete revolucionar o uso de smartphones. Trata-se de um aparelho que envia sinais de Bluetooth para o celular e que pode ser usado em lojas e eventos. Funciona assim. Uma empresa de roupas pode espalhar os beacons por uma loja. O consumidor fiel, que tem instalado o aplicativo da empresa, poderá receber um aviso na tela do smartphone ao entrar nessa loja. Algo como, bem-vindo novamente, ou as camisetas estão em promoção. O vendedor da loja também poderá receber um aviso. Algo na linha Cadu entrou na loja, ele gosta de comprar calças jeans. No ano passado, a tecnologia também foi usada durante um jogo da Liga Americana de Baseball, para alertar sobre descontos de refrigerante e hot dog no estádio. Os beacons podem ser usados para enviar alertas em aeroportos, dando avisos sobre mudanças de portão e de horário de embarque. E a tecnologia deve ganhar as casas do futuro. O aparelho enviará alertas para esquecidos, que deixam luzes acesas nos corredores. Os beacons também poderão comunicar qual é a hora exata de fritar bacon.